O que que o Senhor tá preparando pra nós nessa oportunidade? Olha isso, olha aqui ó, novo jejum, olha, que maravilha, que benção de Deus, hein? Essa, conhecida como laranja baiana, né? Essa é coisa boa, né? E também um cachinho de uva, né? Muito docinho essas uvas aqui. E aí em cima disso que nós vamos trazer uma mensagem aqui pra você. Eu pergunto pra você, alguém se arrisca a dizer o que que vai acontecer? O que que Deus tem pra nós nessa mensagem? É benção de Deus, hein? E vamos pra cima. Vamos fazer uma oração pro Senhor iluminar a nossa mente e automaticamente trazer pra nós mais luz, mais da sua graça sobre nossa vida. Vamos orar. Tem pessoas aí que já, deixa eu ver aqui, ó, já começaram a acertar, hein? Já começaram a acertar o que nós vamos tratar aqui nessa oportunidade, hein? Olha aí, ó, tá vendo? Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. A Bíblia Sagrada diz da seguinte forma, olha isso. Mas o fruto do Espírito é amor, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? E contra estas coisas não há lei. Vou repetir. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então nós vamos falar o que nessa oportunidade sobre o fruto do Espírito. E eu gostaria que você compartilhasse com todos. Muita gente aí acertou, né? Muitos acertaram. Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. E o que seria, pastor, o fruto do Espírito? Escute com atenção essas palavras. Eu serei bem breve para abrir a oportunidade para as perguntas e respostas. Vou dar uma pincelada em cada um dos componentes deste fruto, tá? E nós vamos já entrar nas perguntas e respostas. Você que está chegando, deixa o seu like, tá? Para que nós venhamos a alcançar o máximo de pessoas e romper o algoritmo. Eu vou começar dizendo uma coisa aqui para você muito importante. Nós temos o hábito de, na nossa fala, na nossa fala, expressar os frutos do Espírito porque está em um plural de virtudes, né? Mas na realidade não é frutos no plural. É fruto. É um fruto que produz várias virtudes. Por que que eu trouxe esta bandeja aqui com o fruto? Porque o que que eu tenho em mãos? Eu tenho o fruto, um fruto, somente um fruto de uma laranja. Está aqui. O fruto de uma laranja. Eu trouxe aqui um cacho, né? Um cacho de uva. Somente um. Aqui eu tenho um cacho de uva e uma laranja. Ambos são apenas um dentro da sua individualidade. Uma laranja e um cacho de uva. Porém, esta laranja, apesar dela ser uma só laranja, ela tem vários gomos dentro dela. Este cacho de uva, apesar de ser um cacho de uva, tem várias uvas aqui. Para ficar mais claro para você entender como funciona, aqui eu descasquei esta laranja e ela está descascada. E dentro deste descascado, aqui tem os gomos da laranja. Olha, está vendo? Então, cada gomo desse tem uma ou duas sementes e destas sementes, automaticamente, se eu plantar, nascerá um ou dois pés de laranja. Então, dentro desta laranja, dentro deste fruto, tem várias sementes. Dentro deste fruto, existem várias sementes boas, sementes produtivas, sementes que gerarão outros pés de laranja e a produtividade, ela continua se estendendo. Assim é esse único cacho de uva, que dentro de cada uva existe de duas ou três sementes, que essas sementes darão continuidade na produção das uvas. O que a Bíblia está de nada diz? Mas o fruto do Espírito é. Ou seja, dentro do fruto do Espírito, existem algumas sementes produtivas. E quais são as sementes produtivas? Quais são as sementes produtivas? Deixa eu ver o que o Eduardo diz. Isso é mexerica, pastor. Não, Eduardo, isso não é mexerica, não. Isso aqui é laranja. Rapaz, eu nasci na roça, hein? Eu nasci na roça. Isso aqui não é mexerica, não. Eu nasci na roça. A minha infância foi em cima de pé de laranja, em cima de pé de mexerica, pé de goiabeira. Isso não é mexerica, não. Isso aqui é laranja. E dentro desse fruto, o que acontece? Existem várias sementes que produzem, que geram benefícios para o decorrer da vida. E dentre esses frutos, o que você descascou é mexerica. Como diz o Estado, vocês são criados em apartamento, hein? Como diz o Estado, são criados em apartamento e não estão conhecendo o que é laranja e o que é mexerica, hein? Vocês são criados em apartamento e não sabem o que é mexerica e laranja. Não estão sabendo diferenciar mexerica, laranja, pulcã, né? Não estão conseguindo discernir, hein? Olha aqui, olha os frutos, o fruto do Espírito, o que ele produz. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, dentro de um único fruto, existem essas sementes, né? Que nós podemos chamar de sementes. Estas sementes, né? Automaticamente, ela continua se estendendo. Por que que o Espírito produz fruto e a carne produz obras? O Espírito produz frutos e a carne produz obra, porque obra não reproduz, fruto reproduz. Por exemplo, essa caneca, ela é diferente dessa laranja. Por quê? Porque essa caneca não reproduz outra caneca. Então, essa caneca é uma obra. E essa laranja? Essa laranja não é uma obra. Essa laranja é um fruto. Então, quando o escritor de Gálatas diz as obras da carne e o fruto do Espírito, é porque obra, obra não se reproduz em si só. Essa caneca nunca irá produzir outra caneca. Essa laranja, sim, irá produzir outros pés de laranja. Então, a Bíblia é bem clara no livro de Gálatas, as obras da carne. Por quê? Porque as obras da carne se acabam por ali. É fruto do pecado, é fruto daqui, é ação do pecado, é ação terrena que não vai chegar em lugar nenhum. E o fruto? O fruto não. O fruto, ele vai reproduzindo. E aí você me pergunta, pastor, por que nós temos que ter o fruto do Espírito na nossa vida? Veja bem, a questão não é por que nós temos que ter. A questão é que, quando o Espírito Santo passa a morar dentro do homem, a morar dentro de uma mulher, quando o Espírito Santo passa a habitar aqui, dentro da nossa cabeça, comandando os nossos pensamentos, comandando as nossas ações, comandando o nosso ir e o nosso vir, quando o Espírito Santo passa a habitar dentro da nossa cabeça, comandando quem somos nós, automaticamente, esse fruto é implantado dentro de nós, e as sementes, que são essas características que foram citadas, exalam em nós como algo natural. Algo natural. Eu não busco fruto do Espírito simplesmente em oração, em jejum, não é assim que nós buscamos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é buscado por um homem e por uma mulher, através dos nossos esforços, para vivermos em novidade de vida, em obediência à palavra de Deus. Quando eu passo a obedecer à palavra de Deus, quando eu passo a renunciar às minhas vontades, quando eu passo a me esforçar para não entristecer o Espírito Santo com as minhas ações, então, esse fruto é implantado dentro de mim. E quando esse fruto está implantado dentro de mim, eu começo a produzir o que nós lemos aqui em Gálatas. O que é que eu começo a produzir? Eu vou ler de uma forma bem clara para você entender. A primeira coisa que nós começamos a produzir, conforme está aqui em Gálatas, é o amor. O amor começa a ser gerado e exalado de dentro de nós. Eu não amo porque alguém está mandando eu amar. Eu não amo porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu não amo porque simplesmente alguém está me amando e eu vou amar de volta. Não. Quando o Espírito de Deus está na minha vida, eu amo voluntariamente. Eu amo voluntariamente. E o amor que vem da parte de Deus não é esse amor que o mundo entende. Não é esse amor que o mundo compreende, que o mundo acha que é amor embasado em sentimento do coração. O amor que o Espírito Santo gera dentro de nós é um respeito pelo nosso semelhante. Eu passo a respeitar o meu próximo. Eu passo a entender a dor do meu próximo. Eu passo a me preocupar com a eternidade do meu semelhante. Isso é amor. É eu me preocupar com a eternidade do meu próximo. Tem gente que acha que amor é sentimento do coração. Amor não é sentimento do coração. Amor é uma introspectiva que começa a brotar dentro de nós. E nós começamos a olhar para o nosso próximo e nos preocupar com a salvação do nosso semelhante. O amor que é gerado como fruto do Espírito dentro de nós é nós olhar para o nosso semelhante e não se conformar em ver que esta pessoa está se perdendo. É por isso que é natural você ver na vida de um novo convertido ele ou ela querendo converter todo mundo. É natural você ver na vida de um novo convertido ele querendo pregar para todo mundo, querendo salvar todo mundo. A vontade de um novo convertido é evangelizar aquele que está na bebida alcoólica, aquele que está na sarjeta, aquele que está na droga, aquele que está na prostituição, aquele que está perdido. O novo convertido ele tem dentro dele a verdadeira chama do amor eterno que vem de Deus, do amor ágape, do amor perfeito ao ponto que o novo convertido ele quer evangelizar todo mundo. Ele quer entrar no metrô e entregar panfleto, ele se possível em casa ergue o som bem alto para os vizinhos ouvir e se sentir sensibilizado. O que que é isso? Isso é o amor que está sendo gerado pelo Espírito Santo em forma deste fruto. O amor, amor é fruto do Espírito Santo. Amor é gerado pelo Espírito de Deus. Existem várias escalas e vários tipos de amor, mas o amor que é gerado como fruto é o amor perfeito, é o amor ágape, é o amor que vem da parte de Deus na vida de uma pessoa. Quando nós somos impactados pela presença de Deus, que Deus toma a nossa vida, que o Senhor nos aquebranta, uma das primeiras coisas que acontecem dentro de nós é o quê? Nós começamos a olhar para as pessoas e olhar com um olhar de amor. Quando o Espírito Santo nos quebranta e tira de dentro de nós, sabe, esse sentimento de superioridade, essa coisa maligna, essa indiferença, uma das coisas que mais predomina dentro da pessoa é o quê? É olhar para o semelhante e, sabe, ter aquele sentimento de amor para o próximo, aquela preocupação com o bem-estar espiritual, aquela vontade de ver a pessoa bem na presença de Deus. Não pense em você que quem tem o Espírito Santo ri do sofrimento e da destruição alheia. Pelo contrário, quem tem o Espírito Santo, dentro dele o que predomina é o amor que nós estamos falando exatamente aqui neste momento, que é um dos gomos, podemos dizer, da laranja, porque são vários gomos, vários gomos que faz parte de uma única laranja e cada gomo tem um nome. E o primeiro é amor. Qual é o segundo, pastor? O segundo, dentro da escala que nós lemos aqui, é gozo. O segundo gomo da laranja, né? O segundo grão de uva, né? Que está no cacho. Qual que é? O segundo é o gozo. O que seria o gozo? Da onde vem essa palavra gozo? A palavra gozo quer dizer alegria. Gozo é uma alegria que vai muito mais do que uma euforia momentânea. Você sabia que o mundo não tem alegria e o mundo não conhece o que é alegria? Pastor, não entendi. Deixa eu repetir para você. O mundo não tem e não conhece o que é alegria. A sociedade, a sociedade secular, aqueles que não têm o Espírito Santo, eles não têm e não conhecem o que é alegria. As pessoas por aí confundem alegria com momentos de euforia. Qual a diferença de alegria para momentos de euforia? A alegria, ela é permanente. A alegria não é eu viver dando gargalhadas. A alegria não é eu viver pulando e vibrando. A alegria não é eu viver comemorando, vibrando. Isso não significa alegria. A maioria das vezes, quando isso acontece, é euforia do momento. A alegria não tem nada a ver com isso. O que é alegria? A alegria é algo que está dentro do ser humano, impregnado em todo ser, partindo da sua cabeça, dos seus pensamentos, ao ponto que, dentro da pessoa, o mundo está desabando do lado de fora. As dificuldades estão muito grandes, os problemas, as batalhas estão travadas. Mas, dentro da mente da pessoa, há uma certeza. Vai dar tudo certo. E esse vai dar tudo certo me traz uma alegria, um conforto. Me traz um sentimento de realização. Um sentimento de que realmente vale a pena eu continuar vivendo até amanhã, se o amanhã existir. Eu vou continuar vivendo, eu vou continuar batalhando, eu vou continuar lutando. Eu não estou achando graça, eu não estou pulando, eu não estou esbaldando e nem soltando rojões por aí, cheio de euforia. Mas eu estou alegre, porque eu sei que Jesus vive. Eu sei que mais cedo ou mais tarde, ele vai me coroar com uma vitória. Eu tenho convicção de que mais cedo ou mais tarde, ele vai trabalhar em forma de salvação na minha família. Isso é alegria. E a alegria é algo que não tem como muito ficar explicando. Por que não tem como muito ficar explicando? Porque a alegria não se explica. A alegria, nós vivemos ela. Assim, todos os frutos, todo fruto do Espírito, é difícil de explicar o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito não é para ser explicado. O fruto do Espírito é para ser desfrutado. É para viver. Como que eu vou explicar para você que esse gombo de laranja é doce? É simplesmente doce. Eu vou dizer, você pergunta para mim aí do outro lado, pastor, esse gombo de laranja aí, como que é? Como que é? Doce demais. Mas como que eu vou te explicar que é doce se é eu que estou experimentando? Não tem como eu te explicar, ah, é doce. Ó. Muito doce. Mas como que eu vou te explicar que esse gombo de laranja é doce? De que maneira que eu vou te explicar isso? Não tem muito o que explicar. Você tem, a única oportunidade que você tem de saber se é doce ou não é você pegando uma laranja aí e também descascando e experimentando. Quando você experimentar, você vai entender o que eu estou te falando. Se você não experimentar, vai ficar apenas na tua mente o seguinte, peraí. Ele diz que é doce, mas o doce é uma palavra muito vasta. Esse doce que ele falou, será que tem o sabor igual do mel? Será que é o doce com sabor igual do açúcar? Será que é o doce com sabor igual de um adoçante? Que doce que é que ele está dizendo que essa laranja tem? Então, não dá pra te explicar que esse gombo de laranja é doce. Dá pra te dar uma noção de que está doce e você ir lá e experimentar do mesmo. Assim é todo fruto do espírito. Não dá pra explicar muito. Você tem que experimentar. Pastor, e como experimenta? Já vou te falar o que você vai fazer pra você experimentar tudo isso. Mas você conseguiu compreender a questão do que eu estou te falando? Ó, veja bem. Tá aqui, ó. Tá aqui. Cacho de uva. Deixa eu pegar uma aqui. Hum. Pensando uma benção. Docinha. Docinha demais da conta. Mas como que você vai entender essa minha explicação do que eu estou te falando que essa uva é doce? Se é apenas as minhas palavras, não dá pra você compreender o grau de doçura. Porque você só vai entender se você experimentar. Se você não experimentar, vai ficar uma coisa muito aérea na sua mente. Assim é o fruto do espírito. Eu estou te explicando. Mas se você não experimentar esse fruto na tua vida, fica uma coisa muito aérea. E muitas das vezes, esse aéreo, no tocante às coisas espirituais, se a pessoa não experimentar, esse aéreo se torna em religiosidade. Se torna em rito religioso e não em um experimento das coisas que vêm dos altos céus. Então, a alegria, a Marlene diz, me deu até vontade de comer frutas. É isso. Isso é o Espírito Santo trabalhando, porque ele é assim. Que essa vontade se estende pelos frutos na vida de todos, né? Vontade de comer frutas. E também pelo fruto do Espírito na vida de vocês. Você está entendendo? Tá, pastor? Então, a alegria não dá pra explicar muito. A alegria, ela é vivida. Só quem tem o Espírito Santo sabe a alegria que eu estou falando. Que aí, nos momentos de tristeza, lá na essência, brota aquela garantia. Você está triste agora. Você está enfrentando o problema agora. Mas se mantenha alegre, porque algo grande está vindo logo ali na frente. E todo aquele momento de tristeza é dissipado. Então, o homem e a mulher que tem o Espírito Santo, ele não vive embasado em euforia. Euforia vive o mundo. O mundo vive de euforia. Então, ganhou dinheiro, fica todo alegrinho. Está sem dinheiro, fica sem nada. Ganhou dinheiro, fica todo eufórico. Está duro, sem dinheiro, está lá com a tromba, lá embaixo. Foi elogiado, se sente todo, todo. Foi criticado, o ombro cai e murcha. Então, o mundo vive essa gangorra. Porque o mundo não conhece a verdadeira alegria que é gerada pelo Espírito dentro da pessoa. Olha outro fruto aqui que é gerado. Eu disse o primeiro, que é o amor. Segundo, gozo. Terceiro, paz. É isso mesmo, paz. O que é a paz que é gerada pelo Espírito Santo em forma de fruto dentro de uma pessoa? Que paz é essa? Essa paz não é a paz que o circuito interno de filmagem que você tem em casa te proporciona. Essa paz não é a paz que a cerca elétrica, que a trincheira que está em cima do muro, proporciona. Essa paz não é a paz de morar em um condomínio fechado e muito bem seguro. Não, essa paz não é a paz de você ter uma arma de fogo em casa ou algo semelhante. Essa paz, ela é embasada em uma consciência limpa. A paz que é gerada como fruto do Espírito dentro de uma pessoa é a paz que vem de uma consciência limpa. Não tem como ter paz de consciência manchada. Como que você vai viver em paz com a sua consciência manchada? Pastor, e o que que limpa a consciência de uma pessoa? O que que faz a consciência de uma pessoa ser lavada? O que lava a consciência de uma pessoa é somente o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus banhou a cruz do Calvário para lavar e limpar a nossa consciência. Então, quando eu me entrego a Jesus de fato e de verdade, me arrependo dos meus pecados e passo a viver em obediência à palavra de Deus e renúncia das minhas vontades, então minha consciência é lavada e aquilo que me atormentava outrora, hoje já não atormenta mais. Aquilo que causava pânico e desespero em mim, hoje já não causa mais. Um dos maiores tormentos da humanidade que não tem a consciência lavada, você sabe o que que é? A eternidade. A eternidade é o pânico de quem tem a consciência manchada. Por quê? Porque quem tem a consciência manchada sabe que o que o espera na eternidade não é coisa boa. Então, quem tem a consciência manchada vive atormentado com medo da eternidade. Ao contrário do homem e da mulher que já teve a consciência lavada pelo sangue de Jesus, que essas pessoas não temem nem a morte. Por quê? Porque sabe que partindo desse plano para o plano espiritual, existe algo muito especial o aguardando, que é o paraíso de descanso e logo por conseguinte a nova Jerusalém. Então, essa paz que é fruto do Espírito, essa paz vem embasada na consciência limpa. Consciência limpa. Consciência limpa. Consciência limpa. Consciência tranquila. E isso é paz. Quanto mais a nossa consciência está limpa, mais em paz nós vivemos. Quanto mais a nossa consciência está manchada, mais atormentado nós vivemos nessa terra. Quanto mais a nossa consciência está limpa, mais sereno, mais suave, mais tranquilo nós estamos. Quanto mais a nossa consciência está manchada, mais perturbado, mais agitado nós vivemos na face da terra. Essa paz não tem como também explicar. Porque só pode viver a mesma aquele que está de consciência limpa. Você consegue. É natural você ver um homem e uma mulher que está em paz e um homem e uma mulher que está atormentada. É natural a gente ver. É natural. E você pode ter certeza que essa paz que eu estou falando não é a paz que o mundo dá, não. Porque tem muita gente aí no mundo secular que você vê que aparentemente representa que tem paz, mas dentro dele está atormentado. O corpo está parado. O físico está parado. Mas a mente está a milhão por causa da consciência manchada. A paz que eu estou dizendo, ela vem de uma consciência limpa na presença de Deus. E isso é fruto do Espírito Santo. Olha, olha outro fruto. Olha outro fruto. Olha outro fruto do Espírito aqui dentro dessa oportunidade. Já vamos terminar já, Isabel. Já estamos comentando aqui. Já já vamos terminar a live. Fica tranquilo que já já terminaremos, tá? Já já vamos terminar. Olha aqui outro fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade. Pastor, o que é essa longanimidade? Da onde vem essa palavra longanimidade? A palavra longanimidade, em outras palavras, sabe o que significa? Paciência. Longanimidade é paciência. A paciência é fruto do Espírito na vida de um homem e de uma mulher. A paciência é fruto do Espírito na vida de um homem e na vida de uma mulher. Lembrando a todos que ainda não deixou o like, deixa o seu like pra cima, tá? Deixa aí o seu like. Vamos romper o algoritmo. Deixa Deus te usar. Vamos lá. Deixa o like pra nós rompermos o algoritmo e mais pessoas serem notificadas. A longanimidade é nada mais nada menos do que? Paciência. Quando o Espírito Santo tá dentro de uma pessoa, dentro de um homem, dentro de uma mulher, uma das primeiras coisas que é desenvolvido na vida dessa pessoa é a paciência. Como assim, pastor? Paciência pra esperar a hora de Deus. Paciência pra esperar o momento de Deus. A paciência que é fruto do Espírito, ela vem, ela está dentro de nós pra gerar o quê? Pra gerar essa virtude de esperarmos o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. O tempo nosso é o crônus que vem do relógio, que é o giro de 24 horas do ponteiro do relógio. Esse é o nosso tempo. O nosso tempo é o relógio de 24 horas. O nosso tempo é a semana de sete dias. O nosso tempo é o mês de 30 ou 31 dias, ou 29 ou 28. O nosso tempo é o ano de 12 meses. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso tempo. E o tempo de Deus? O tempo de Deus não. O tempo de Deus não está embasado em relógio. O tempo de Deus não está embasado nos sete dias da semana. O tempo de Deus não está embasado nos dias do mês e nem nos dias do ano. E nem nos meses. O tempo de Deus está embasado na hora exata que ele entende que é o melhor para nós. O cairós, que é o tempo de Deus, é isso. Nós entendemos que o tempo é 24 horas do relógio. Deus entende que o tempo é o momento que é o melhor para nós. Não entendi, pastor. Para mim, para mim, o dia termina hoje meia-noite, certo? Meia-noite termina o dia. Isso no meu relógio. E no relógio de Deus? Bom, se o dia termina hoje meia-noite, eu preciso da resposta de Deus hoje. Porque se ficar para amanhã, quem sabe, eu não consiga isso, eu não consiga aquilo. Se ficar para amanhã, é tarde demais. Eu preciso hoje. Isso é o meu tempo. E o tempo de Deus? O tempo de Deus, ele olha desde os céus e diz, se eu entregar essa vitória para ele hoje, se eu entregar essa vitória para ela hoje, vai ser a própria perdição. Então, eu vou deixar para entregar só semana que vem, porque até lá ela amadureceu um pouco mais com as batalhas do dia a dia. Eu vou deixar para entregar daqui 10 dias, porque daqui 10 dias ela já se acalmou um pouco mais e já não está mais tão eufórica como está no dia de hoje para receber uma vitória tão grande. Então, eu vou entregar na hora exata. Então, a paciência que é fruto do Espírito é gerado dentro do homem e da mulher para exatamente isso. Para nós sabermos aguardar o tempo de Deus. E a humanidade não entende isso. A sociedade não entende essa verdade. É por isso que as pessoas vivem impacientes, vivem agoniadas, aperreadas. As pessoas vivem simplesmente atormentadas, achando que se não for agora, não vai ser nunca mais. Deus sabe a hora certa de nos coroar com a sua resposta. Deus sabe. O salmista Davi escreveu no Salmo 40. Esperei com paciência. Em outras palavras, esperei com longa-animidade no Senhor e ele se inclinou para mim, ouviu meu clamor, tirou os meus pés de um lago horrível, de um charco de lodo e colocou-me sobre uma rocha. Então, paciência que vem da longa-animidade como fruto do Espírito, essa paciência é para gerar dentro de nós essa esperança de saber que Deus tem a resposta para nós na hora dele, que é a hora certa, que é a hora exata. Ah, Deus tarda, mas não falha. Quem inventou esse jargão estava totalmente desorientado, porque Deus não tarda e Deus não falha. Deus chega no cairós, Deus chega na hora certa. Deus não está tardando para entregar a resposta que eu ou que você precisamos. Deus está trabalhando para nos entregar na hora certa. Hoje, hoje, neste momento, tem respostas que Deus não deu na hora que você pediu e entregou depois. E hoje você entende que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. O que, pastor? Deus não ter entregado aquilo que você pediu na hora que você pediu. Ai, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso disso, preciso daquilo. E Deus não entregou. Hoje, você olha para trás e você vê, graças a Deus, dele não ter entregado aquilo que eu pedi lá atrás. Porque se ele tivesse entregado, tenho certeza que eu não chegaria aqui no dia de hoje. Então, essa paciência que vem da longanimidade como fruto do Espírito, é para nos ensinar a esperar na hora de Deus. Deus não tarda, Deus não falha, Deus não mente, Deus não esquece, Deus não fica velho. Ele vai fazer acontecer no kairós dele, que é a hora que ele entende que é o melhor para nós. Que é o melhor para cada um de nós. Nós precisamos descansar sobre esta paciência, porque essa paciência é um fruto do Espírito. Olha outro fruto aqui, eu falei de amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade. 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 O que é a benignidade? Aonde vem a benignidade? O que é essa palavra benignidade? A benignidade, ela é uma palavra que está ligada à amabilidade. O que é a amabilidade? A amabilidade e benignidade é a mesma coisa. Tá, pastor? Explica melhor para eu entender. É a forma como tratamos as pessoas. É isso. Benignidade é a maneira que nós tratamos as pessoas. Quando eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, gerando esse fruto, eu tenho a amabilidade, que é a benignidade, de tratar as pessoas como Jesus Cristo trataria. Escuta o que eu estou dizendo para você e pensa comigo nesse detalhe do que eu estou dizendo. Será que nós estamos tratando as pessoas como Jesus Cristo trataria? Será que nós estamos tratando as pessoas como Jesus Cristo trataria? A amabilidade está ligada ao tratamento das pessoas, sabe? Está ligada ao retorno que nós damos às pessoas. Como que nós estamos tratando as pessoas? Vamos começar por dentro de casa. Você está tratando o seu marido como Jesus Cristo trataria? Você está tratando a sua esposa como Jesus Cristo trataria? Você está tratando os seus filhos como Jesus trataria? Você está tratando os seus pais como Jesus Cristo trataria? Você está tratando o seu semelhante, as pessoas, independente de quem quer que seja, estamos tratando como Jesus Cristo trataria? Ou estamos tratando com jogo de interesse? Ah, vai me dar um retorno, hein? Eu vou ter um retorno se eu tratar ele bem. Ó, eu vou ser promovido se eu tratar ele bem, é a chance de eu crescer. Então, eu vou tratar bem. Aquilo ali, aquilo ali não vai me dar retorno nenhum. Não vai me dar retorno nenhum. Deixa pra lá. Trata de uma forma desprezível. A amabilidade, tá? A amabilidade que nós acabamos de ler aqui agora, que dentro da escala dos frutos se chama de benignidade, é a maneira que nós tratamos as pessoas. Você sabia que tem pessoas que ele não tem esse fruto do Espírito e o que predomina na vida dele e na vida dela é a maneira indiferente de tratar uns aos outros? Aqueles que dão retorno, aqueles que podem causar algum benefício, então ele e ela ficam ali, né? Ficam ali querendo massagear o ego, com falsos elogios, com jogo de interesse. Aquela coisa mais fingida e falsa que existe. Aí, quando é alguém que não vai gerar nenhum retorno, aí a pessoa trata com total indiferença, finge que não vê ou algo semelhante. Meu amigo, quando o Espírito Santo está dentro de uma pessoa, essa pessoa, então, ela começa a viver essa amabilidade, essa benignidade, que é o quê? De tratar bem as pessoas. E eu vou dizer algo aqui muito importante. Eu gostaria que você levasse isso pro resto da sua vida. Levasse isso contigo pro resto da sua vida. Você quer conhecer uma pessoa de verdade que serve ou que não serve a Deus? Quer conhecer essa pessoa? Avalia como ele ou ela trata aqueles que não podem trazer retorno nenhum pra sua vida. Você quer conhecer uma pessoa? Avalia como ele trata, como ela trata alguém que não vai dar retorno na sua vida. Que retorno? Retorno sentimental, retorno financeiro, retorno espiritual. Alguém que não vai dar retorno de nada. Porque você sabe que tem muita gente que não dá retorno de nada na nossa vida. Pelo contrário. Muitos deles vêm na nossa vida e não traz retorno nenhum. Avalia como essas pessoas são tratadas. Não é, pastor? O que eu tenho que fazer? Nós temos que tratar todo ser humano, sabe? Com amabilidade, porque Jesus tratou assim. É o ensinamento dele. Isso aqui não é um ensinamento meu. Isso aqui não é doutrina de denominação. Isso aqui é fruto do Espírito. É ensinamento de Jesus Cristo. E se nós não avaliarmos isso, aí fica difícil. Eu vou tratar bem só quem é dizimista. Só quem é ofertante. Só quem todo mês ajuda no MME. E quem não ajuda? Ah, deixa isso pra lá. Vou orar por ela, não. Vou orar por ele, não. Vou responder, não. Vou dar atenção, não. Deixa isso pra lá. Não me dá retorno nenhum. Não vou dar atenção. Não vou nem mandar notificação das lives porque não dá retorno nenhum mesmo. Pra que eu vou mandar notificação da live pra ele e pra ela se não me dá retorno nenhum? Você consegue compreender o que eu estou dizendo? E você vê muito disso por aí. É muito disso por aí. Sabe? Quando alguém... Pastor, eu preciso falar com o senhor. A primeira coisa que a pessoa faz lá, ó. Vai lá no livro dos dizimistas. O nome dela tá aqui? Ah, não tá aqui? Não vou atender. Não vou dar atenção. Muitas vezes confere. Ah, tá aqui. Mas é pequenininho o dízimo dela. É bem pouquinho, né? Ah, não. Deixa aqui. Vou dar atenção para os empresários. Vou dar atenção para os donos de grandes empresas. Vou dar atenção para aqueles que estão acima da média. E aí nós entramos pelo caminho simplesmente de não estar vivendo a benignidade que é fruto do Espírito na nossa vida. Você tá entendendo? Ah, mas dá atenção para essa irmãzinha, não. Essa irmãzinha aí não... Ah, deixa quieto. Dá atenção para ela, não. Eu tenho pessoas mais importantes para dar atenção. E é aí que nós acabamos enfiando, como ditado, enfiando a mão pelo meio dos pés e se perdendo. Por quê? Porque o fruto do Espírito chamado benignidade, amabilidade, exige de nós tratarmos as pessoas não por aquilo que elas têm, mas tratar todo o ser humano por aquilo que ele é. E o que o ser humano é? A imagem e a semelhança do Deus que está sentado num alto e sublime trono. Olha outro fruto aqui. Vamos adiantar. Olha outro fruto. Olha que glorioso é. Começa a avaliar o que eu estou te falando e começa a desenhar mentalmente aí uma pessoa com esse fruto dentro dele e dentro dela, se não é um pedacinho de Jesus Cristo aqui na Terra. Uma pessoa que ama, uma pessoa que tem o gozo, que é a alegria, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que é longânima, que é cheia de paciência, uma pessoa que é benigna, que automaticamente pratica e vive essa amabilidade. Olha outro fruto. Bondade. Pastor, qual a diferença de bondade para a benignidade? Bondade é totalmente diferente de benignidade. A bondade, ela está ligada a nós sermos pessoas boas. A nós sermos pessoas boas. Não é simplesmente fazer o bem. Porque tem gente que faz o bem, mas é mal. Você consegue compreender? Não entendi, pastor. Tem gente que faz o bem, mas é mal. Tem muita gente fazendo caridade por aí, fazendo o bem para o semelhante, mas a sua essência são pessoas más. Tem muito macumbeiro, muito pai das trevas, que faz caridade. Faz caridade durante o dia. E na calada da noite, vai para o cemitério fazer trabalho para destruir casamento. Tem muita gente ruim, que durante o sol está brilhando, eles estão por aí, nas comunidades, dando uma cesta básica, ajudando um, ajudando o outro, dando sopão, dando feijoada, fazendo isso, fazendo aquilo. Isso durante o dia. E à noite? À noite está indo no cemitério, levar o nome dos casais para colocar no pé da Cruz Maior, colocando o nome da empresa para entrar em falência na boca de um sapo. Então tem muita gente ruim praticando bondade. Quando eu digo essa questão de fruto do Espírito chamado bondade, não é eu fazer caridade. Não. A bondade que a Bíblia está dizendo é uma bondade que está dentro da pessoa. E como que essa bondade, ela é expressada? Essa bondade, ela é expressada em fazer o que é correto. Em ser honesto. Essa bondade está ligada em não passar o meu semelhante para trás. Essa bondade está ligada em eu ir, por exemplo, em um supermercado e a moça me passar o troco a mais e eu ter a bondade dentro de mim. Eu ter essa bondade dentro de mim de entender o quê? Ela está trabalhando. Eu não posso. Mesmo que eu estou precisando, eu não posso levar esse dinheiro. Se eu levar esse dinheiro, eu estou sendo uma pessoa má. E eu não posso ser mau. Eu tenho que ser uma pessoa boa. Não adianta eu praticar bondade esporadicamente. A minha essência tem que ser boa. Então, moça, está aqui o teu troco. Você me deu um troco errado. Confere direito. E, ó, além de você conferir direito, se cuida. A jornada de trabalho, quem sabe, vai muito mais além. Cuidado para você não dar um troco para a pessoa errada e atrasar o curso financeiro da sua família, tá bom? Deus te abençoe. Pronto. Você não fez aquilo para fazer média. Isso está dentro de você. Isso está dentro de você. Ninguém devolve um troco para fazer média. Você devolve um troco porque a bondade está dentro de você. Você está conseguindo compreender que a bondade que a Bíblia fala não é fazer média? Não é fazer média. A bondade que a Bíblia fala é uma coisa voluntária que está dentro da pessoa. É algo que faz parte da voluntariedade do que está dentro da pessoa. Sabe? Bondade. Bondade é você estar vendo que tem um animalzinho ali na beira da sargento que vai ser atropelado? Pega um animalzinho e coloca mais para o canto. Vamos colocar mais para o canto aqui porque eu não quero que esse bichinho morre. Deixa ele mais no cantinho ali. Está conseguindo compreender? Tem um animal preso numa árvore lá no meio do mato passando sede. Você vai lá e coloca uma água. Não porque você está fazendo média que a bondade não está ligada nisso. A bondade está ligada à essência da pessoa. E nós vivemos uma época de pessoas más. Gente má. E essa maldade só é superada dentro de uma pessoa quando o Espírito Santo vem morar dentro dele e dentro dela porque aí a pessoa começa a praticar essa bondade voluntariamente. Voluntariamente. Bondade está ligada a caráter. Bondade está ligada a fazer o que é correto. A fazer o que é justo. A fazer o que é honesto. bondade está ligada e ligado a você não ter prazer em ver pessoas chorando. Em ter prazer em ver pessoas sabe se afundando. Isso está ligado. A bondade tem que estar dentro de nós. E para essa bondade estar dentro de nós é fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Consegue compreender? Deu para entender? Vamos lá para mais um fruto. Gente você que está chegando agora que não deixou o seu like deixa o seu like deixa o seu like em nome de Jesus por que pastor? Porque o like não é uma vaidade não. O like é uma ferramenta para nós rompermos o algoritmo. Para nós rompermos o algoritmo. Então se você deixar mais pessoas serão notificadas. Tá bom? O que mais pastor? Olha outro fruto aqui. Olha outro fruto. Bondade fé. O que é fé? da onde vem essa fé como fruto do Espírito? Da onde vem essa fé como fruto do Espírito? Como que funciona essa fé como fruto do Espírito? Essa fé. Presta atenção nisso para você não misturar não misturar o dia a dia porque fé todo mundo tem fé todo mundo tem alguns acreditam num pedaço de pau outros acreditam num boneco de barro outros acreditam no boi outros acreditam no rato outros acreditam enfim fé todo mundo tem mas a fé como fruto do Espírito é diferente de uma prática religiosa a fé como fruto do Espírito ela está ligada a fidelidade como assim pastor fidelidade a fé fruto do Espírito é diferente do dom da fé é diferente da fé salvífica que nos leva a salvação a fé como fruto do Espírito ela está ligada a fidelidade e o que é a fidelidade fidelidade é um comportamento que o ser humano tem exclusivamente para com Deus não tem como eu ser fiel a uma pessoa a uma pessoa eu sou leal a uma pessoa ao meu semelhante eu sou leal a fidelidade é um atributo dirigido exclusivamente a Deus então quando a bíblia fala dentro desses frutos sobre a fé a bíblia está dizendo a respeito da fidelidade o que é a fidelidade como fruto do Espírito é eu fazer o que é certo mesmo as pessoas não estando me vendo fidelidade é eu estar simplesmente tendo a oportunidade de passar o patrão para trás e roubar porque ele confiou o caixa do mercado em mim ele confiou alguma coisa em mim mas eu não vou roubar porque eu sou fiel a Deus eu sei que Deus está me vendo eu sei que Deus está me contemplando fidelidade fidelidade está ligado a eu estar a minha esposa está ausente eu estar longe dela e ela longe de mim e mesmo assim eu não crescer o olho na mulherada e mesmo assim eu não andar por aí sabe como de zói grande na mulherada isso está ligado não simplesmente a minha lealdade a ela mas está ligado a minha fidelidade a Deus por quê porque eu não vou trair não simplesmente porque ela é minha esposa eu não vou trair porque eu sou fiel a Deus e essa fidelidade é fruto do espírito quem não tem o espírito santo na sua vida não consegue ser fiel a Deus quem não tem o espírito santo como fruto na sua vida não consegue ser fiel a palavra do senhor e quando eu não sou fiel a Deus jamais eu serei leal as pessoas que me cerca e me rodeia para mim ser leal as pessoas que me cerca e me rodeia que são aqueles que eu vejo eu primeiro preciso ser fiel ao Deus que tudo vê então fidelidade está ligada a fé que está dizendo que é fruto do espírito está ligado a fidelidade fidelidade a quem fidelidade a Deus quando eu sou fiel a Deus então meu amigo eu sou fiel a Deus eu posso estar em meio a multidões ou posso estar sozinho e ninguém está me vendo eu sou fiel a Deus eu posso estar no Brasil onde todo mundo me conhece ou eu posso estar do outro lado do mundo em outro país que ninguém me conhece que ninguém nunca me viu eu sou fiel a Deus por que que eu sou fiel porque dentro de mim o fruto do espírito chamado fé é o que predomina dentro de mim o fruto do espírito chamado fé é o que vai automaticamente nos proporcionar essa glória e essa grandeza como a minha esposa escreveu tem muita gente que acha que ser fiel a Deus é só dizimar e vai muito mais além do que isso diz-me a pena quando diz diz-me estamos dizendo de primícia estamos falando de gratidão isso é apenas a ponta de um iceberg dentro de uma dimensão muito grande do que é a fidelidade fidelidade é você ser honesto com você mesmo fidelidade é você não se enganar fidelidade é você não mentir pra você fidelidade é você não mentir pra você mesmo isso é fidelidade e isso é a fé que vem da palavra que chama fruto do espírito o fruto do espírito chamado fé tá ligado a isso antes de eu mentir pra você eu tô mentindo pra mim mesmo antes de eu passar você pra trás eu tô passando pra trás a mim mesmo ainda que eu ganhe uma vantagem momentânea eu estou me enganando antes de eu trair uma pessoa eu estou me traindo traindo meus valores traindo a minha verdade traindo a minha essência então a fé como fruto do espírito está ligado a fidelidade deu pra compreender vamos lá pra me abrir pra perguntas e respostas vamos embora vamos pra outra aqui gente você que chegou depois não esqueça de deixar o seu like tá deixa Deus te usar aí só está faltando agora mais dois e eu já vou encerrar mansidão é o outro fruto do espírito mansidão o que que seria essa mansidão da onde vem essa mansidão da onde vem mansidão é nada mais nada menos do que a capacidade do que a capacidade de ser sereno não é de ter serenidade não é de ser sereno e agir com calma mesmo em situações desagradáveis e desconfortáveis mansidão mansidão está ligado a serenidade mansidão está ligado às ovelhas mansidão está ligado às ovelhas aos cordeiros mansidão está ligado a tudo aquilo que é bom ter por perto e o contrário de mansidão o contrário de mansidão é é aquilo que é feroz é aquilo que é voraz é aquilo que é bravo é aquilo que é agitado então o que que é o fruto do espírito chamado mansidão a pessoa ela pode ser o que for ela pode ser ela pode ter qualquer um dos quatro no temperamento colérico fleumático melancólico né colérico fleumático melancólico enfim qualquer um desses desses temperamentos a partir do instante que o espírito santo entra dentro dele dentro dela esses comportamentos é dosado e equilibrado pela mansidão pela mansidão tem gente que diz que serve a Deus mas vive irado como que pode uma pessoa falar que tem o espírito santo e viver irado cheio de ira como que pode uma pessoa que diz ter um espírito santo e anda cheio de ódio cheio de revolta como que uma pessoa diz que tem o espírito santo mas ele e ela é capaz de dizer olha eu sou eu sou convertido mas o meu braço não é qualquer coisa eu te meto a mão na cara como que uma pessoa dessa tem o espírito santo pensa comigo avalia comigo como que você vai vai enxergar o espírito santo na vida de uma pessoa que não tem mansidão tudo que não tem mansidão não é bom ter por perto é aquela história você tem um leão dentro de uma jaula tá lá dentro da jaula o leão ele tá faminto tá voraz tá revoltado aí você pega lá um pernil de uma ovelha um pernil de qualquer tipo de animal e joga dentro daquela jaula aquele pernil e aí você vê que ele ele chega a sentar no chão e começa a comer aquele pernil aquela carne né comendo e você vê que ele tá se sentindo realizado muitos deles começam a roer o olho fecha um olho e vai roendo aquela carne assim comendo só com o olho aberto e um fechado e comendo e você olha nossa esse leão tava com muita fome você tá vendo que ele está se realizando que ele está se fartando daquela carne mas você não tem coragem de entrar na jaula por que que você não entra mesmo sabendo que ele tá se realizando porque a característica desse bicho é uma característica de um animal brabo de um animal feroz e você não quer ter ele por perto por perto sim ele dentro da jaula dele e eu aqui do lado de fora mas perto de mim solto não quero não de maneira nenhuma Deus me livra como que eu o que que eu quero com um leão perto de mim então assim é diante dos seres humanos ninguém quer uma pessoa que não é mansa por perto sabe aquela pessoa braba que sempre tá falando palavrão sempre xingando sempre retrucando sempre resmungando cheio de ira cheio de ódio cheio de comportamentos que não faz parte de Deus quem quer ter uma pessoa dessa por perto ninguém agora quem é dotado dessa mansidão que vem do espírito é natural todo mundo quer estar por perto todo mundo quer conversar todo mundo quer se aproximar porque sabe que vai vir alguma coisa boa então a mansidão é um fruto do espírito que precisa ser desenvolvido na vida daqueles que servem a Deus tem muita gente dentro de igreja muita gente nas lives muitas pessoas de bíblia na mão que não tem mansidão não tem mansidão nós precisamos desenvolver essa característica dentro de cada um de nós porque essa característica é fruto do espírito dentro do ser humano olha outra característica aqui pra nós já abrir pras perguntas e respostas vamos lá eu li ó Galatas 5 22 quais são os frutos qual é o fruto amor gozo paz longanimidade benignidade bondade fé mansidão e temperança o que é a temperança a temperança é domínio próprio equilíbrio escuta domínio próprio equilíbrio que que é isso pastor o domínio próprio o equilíbrio é é a capacidade de se conter a si mesmo não entendi vou repetir domínio próprio temperança equilíbrio é a capacidade de conter a si mesmo se o homem se a mulher não consegue conter a si mesmo essa pessoa não tem o espírito santo porque o fruto do espírito é essa contenção sabe como que essa contenção se manifesta pastor meu amigo Deus está na minha vida o senhor está na minha vida mas eu consigo me conter então eu estou conseguindo me conter a minha vontade é de explodir a minha vontade é de pecar a minha vontade é de fazer o que desagrada a Deus mas eu tenho o espírito santo então eu vou me conter eu estou com vontade mas eu vou me conter a minha carne está desejando mas eu vou me conter meu coração está cobiçando mas eu vou me conter então quando o homem a mulher tem o espírito santo esse domínio próprio o nome já diz tudo domínio próprio já diz tudo domínio próprio quando eu tenho o espírito santo eu consigo dominar a mim mesmo você já viu pessoas escuta o que eu vou te falar você já viu pessoas que diz que está cheia do espírito santo e ela não consegue se dominar como assim pastor está cheia do espírito santo não consigo me controlar não consigo me dominar estou cheia do espírito santo você acha que o espírito santo é isso pensa comigo você acha que o espírito santo é isso e pisa no pé de um sabe e quer destroncar o braço do outro e dá soco na cara de um e rodopeia para lá regar a baga do olho aquela loucura toda você acha que o espírito santo é esse trem descontrolado você pensa comigo você acha que o espírito santo é essa coisa sem controle esse negócio estranho que gera desconforto aonde está sendo manifesto pensa comigo avalia comigo vamos avaliar dentro de um raciocínio lógico dentro de um raciocínio lógico o espírito santo se apoderou de mim e eu agora estou cheio eu piso no pé de uma irmã dou soco no peito de outro estou cotovelada para cá regalo a baga do olho e estou descontrolado as obreiras que estão ali naquele ambiente em vez delas se preocuparem em buscar a Deus elas tem que parar de buscar a Deus para se concentrar em mim para mim não machucar outras pessoas porque eu estou cheio eu estou cheio e aí três ou quatro obreiras rodeando e me segurando rodeando e me controlando porque eu estou cheio em vez dessas obreiras que tem uma alma igual a minha em vez desses obreiros que tem uma alma igual a minha ter a oportunidade de buscar a Deus eles tem que se concentrar em cuidar de mim porque senão eu vou machucar pessoas eu estou dando um soco para cá eu estou cheio eu estou cheio e eu regalo a baga do olho eu entorto o pescoço sabe eu dou chute eu saio correndo eu estou cheio pensa comigo o Espírito Santo é esse trem desgovernado o Espírito Santo é essa coisa que causa medo em quem está ali dentro está todo mundo o Espírito Santo chegou causando medo em quem está no ambiente ah bastão então o senhor quer dizer que quem recebe o Espírito Santo tem que ficar paradinho quietinho não quem recebe o Espírito Santo se alegra sabe se sabe muitas vezes pode até pular tudo isso aqui não tem problema mas essa coisa desgovernada essa locomotiva desgovernada que quando acaba a reunião lá que ele e ela está volta para casa todo suado mas do mesmo jeito cheio de pecado cheio de ira cheio de mágoa cheio de rancor cobiçando aquilo que é dos outros falando mal da vida de um e de outro orgulhoso cheio de presunção isso é Espírito Santo isso é domínio próprio não não de maneira nenhuma o Espírito Santo quando vem na vida de um homem e de uma mulher ele vem trazendo esse equilíbrio ele vem trazendo essa temperança ele vem trazendo esse domínio ele vem trazendo esse esse senso esse senso daquilo que é honesto daquilo que é correto daquilo que é humilde daquilo que é verdadeiro daquilo que é puro daquilo que não sobrepõe os demais como que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e eu estou ali me fazendo me contorcendo para todo mundo me ver engraçado que está lá no fundo da igreja aí começa a pular vai rodando rodando até chegar lá na frente do altar que é o lugar que todo mundo está assistindo ele muitas das vezes tem a câmera que está filmando e transmitindo então tem que ir lá para frente para todo mundo ver e aí joga o cabelo e aquela loucura toda meu amigo as coisas de Deus elas são discernidas em uma dimensão que quem tem o Espírito Santo na hora já consegue ver você consegue compreender então o que que é esse domínio próprio eu estou te citando apenas uma ponta do aciberg do domínio próprio só um detalhezinho porque são várias abrange muita coisa você está entendendo abrange muita coisa esse domínio próprio sabe esse equilíbrio essa sensatez sabe essa sensatez o Espírito de Deus trabalha com sensatez mas estou me segura que eu não estou eu não estou me controlando eu não sei nem aonde eu estou então você não está com o Espírito Santo você está sendo possuído por um Espírito do Diabo porque o Espírito Santo quando se apodera de uma pessoa ele não deixa as faculdades mentais serem desligadas quem desliga as faculdades mentais de uma pessoa são os demônios nas suas possessões é o pai da escuridão que faz coisas que quando ele volta ele não lembra é o pai das trevas que faz coisas e quando volta não lembra de mais nada o Espírito Santo não é isso o pai das trevas o Espírito da negritude se apodera dele ele vai lá e mete o dente na garganta de um frango chupa tudo o sangue do frango e quando volta ele diz o que aconteceu nem sei o que houve ele vai lá e vira um litro de cachaça na garganta toma tudo e quando volta volta a ação sem nada ter acontecido isso sim é Espírito do Diabo agora o Espírito Santo não o Espírito Santo trabalha na nossa inteligência o Espírito Santo trabalha nas nossas faculdades mentais o Espírito Santo trabalha no nosso lado lúcido no nosso lado racional no nosso lado pensante e esse fruto do Espírito chamado domínio próprio vem trazendo isso na nossa vida vem trazendo isso dentro de cada um de nós é exatamente isso conseguiu compreender? deu pra compreender? o que que é essa temperança esse domínio próprio deu pra você compreender o que 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 é esse fruto do Espírito? aí eu cito pra você o I7 e aí você pensa comigo imagina uma pessoa cheia de amor cheia de alegria cheio de paz que vem de uma consciência limpa uma pessoa longânima que é que vem da da paciência uma pessoa benigna que vem da maneira que trata bem todo mundo uma pessoa bondosa que ela é boa na sua essência uma pessoa que é fiel que vem da fé da fidelidade uma pessoa que é mansa e uma pessoa que tem o domínio próprio quem vai contra uma pessoa dessa? a Bíblia chega a dizer contra essas coisas não há lei não há nada que condena um homem ou uma mulher que tem isso na sua vida pastor e como ter isso? primeiro passo aceita Jesus aceite a Jesus e depois depois de você aceitar Jesus começa a se esforçar pra que isso venha a ser desenvolvido porque esses frutos do Espírito nada mais nada menos é do que hábitos do Espírito Santo que são desenvolvidos dentro de cada um de nós tá bom? abra sua mão abra sua mão que o Senhor te abençoe e te guarde que ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz tanto hoje amanhã e eternamente em o nome do Senhor Jesus que você venha ter uma nova semana de bênçãos e de milagres extraordinários em o nome de Jesus para a glória de Deus amém lembrando a todos eu vou colocar aqui na linha do tempo o número da conta do ministério pra você nos ajudar no projeto da de evangelismo né o número do PIX tanto o CNPJ como o CPF está aqui o Senhor venha fazer coisas grandes da vida de todos muito obrigado pelo tempo dedicado aqui a essa live e que nós possamos crescer juntos a cada dia beijo na sua alma Deus te abençoe e até amanhã em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe